O Corinthians treinou na tarde desta sexta-feira aqui no CT. É o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos conquistados. O Corinthians que neste final de semana enfrenta o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na Arena Corinthians. E o técnico Cristóvão Borges tem algumas dúvidas. Uma delas está no gol. Cristóvão Borges não quis definir quem será o goleiro corintiano no domingo. O importante não só na condição nesse momento o que está acontecendo com o Cássio, mas com qualquer jogador, isso é importante você não perder o jogador. E não só ele, como tem outros jogadores que também já tiveram algum problema, nós procuramos, claro, dar suporte para que ele supere, porque faz parte do elenco. E para o que nós pretendemos, temos que ter o elenco forte e temos que ter a participação de todos. Outra dúvida está na zaga. Cristóvão Borges também não definiu. Se Wilson entrará na equipe titular ou se mantém Pedro Henrique na zaga corintiana. O timão deve entrar em campo no domingo com Cássio ou Walter no gol. Fagner, Balbuena, Wilson ou Pedro Henrique e Wendel. Bruno Henrique, Rodriguinho, Romero e Giovani Augusto. Na frente, Marquinhos, Gabriel e Luciano. Na tarde de hoje, o Corinthians confirmou que Camacho, volante que se machucou na partida contra o América Mineiro, sofreu uma lesão grave na coxa esquerda e fica de fora do Corinthians de três a quatro semanas.